Bora lá pessoal, bora dar sequência aí, cobertor já uma hora eu nem vi que a guerra foi ouve. Isso é uma desgraça, a guerra acabou meu filho. Peguei uma, também peguei uma terra do caramba aqui agora, ó. Agora estamos prontos aqui de um império imenso. Pra fazer paz com os outros, né? Não é simplesmente seagulls que flotam para as nossas estrelas agora. Se nós construirmos um resorte de seagulls... Fique aí, fortifique-se até se tirar. Fortifique-se até se tirar. Você, meu querido, vem cá. Vamos consertar as áreas aí já. Vamos só em um bairro residencial. Quatro, três, quatro... Três, quatro, cinco. Vamos sair aqui no cinto. Berlim. Vamos tentar criar paz com os nossos companheiros agora. Bom Pedro... Bom Pedro... Nenhum deles quer fazer... Amizade não, hein? Tá todo mundo com ódio de mim, pessoal. Olha... Um deles, ó. Um deles, ó. Caramba. Não vou nem mexer com eles. Vou deixar eles assim, então. Um deles, ó. Caramba. Vamos ver aqui. Certifique aí. Certifique aí. Certifique aí que eu já estou com um império aqui imenso, que vocês não podem nem avançar direito. É, tá lindo demais aqui. Coitados Estou bravo Bravo que a gente superou Números, frotas Olha que carvão Que lindo saber que tem carvão Pra ali Que cabe quatro, quatro naves Quatro naves não, há naves Vou apertar Futificar, futificar aí meu querido Dois Cidade. Moinho de água. Banco. Moinho de água a gente compra. Banco a gente constrói. Pra aprimorar. Acelera gente. Melhora. Seul também seria bom pegar viu. Pegava a Seul aqui pra minha cidade. Nossa. Nossa. Peguei essa cidade aqui já. Vum. Tem tudo esse cerco pra cá inteirinho. Isso é bom pra gente ver isso. Pensar nisso certinho. Vamos ampliar tudo que tem pra gente ampliar aqui. Que é muita coisa ó. Pergunta da cidade já. Que foi incrível já né. A gente já. A gente já. A gente já conserta ela. entre as değildas. Uma pesquisa. A gente já Eu já punktam pra lá. Uma pesquisa. Música Vou começar a comprar as terras já pra circuncidar agora Vamos fechar as laterais Eu acho apropriado a gente fazer isso Vamos fechar a volta deles A gente pode comprar dois pra não deixar ele avançar Mais um de cavalinho Complexo de entretenimento Bairro residencial Vamos trair aqui Mais outra cidade Muralha antiga Já reconstruí a muralha antiga E agora aqui Primeiro eu vou apertar nas cidades Vamos ver como você tem aqui Aqui a gente já juntou E a gente já não deixa O outro país Investir e entrar Mítica a cidade Tá bom aí Enquanto tá bom A gente não deixou já a cidade aqui Invadir Você, meu querido O que dá pra você fazer? Dá pra gente ampliar pra cá Impedir aqueles recursos Repedir que a cidade ele ultrapasse Aqui a gente já impede Que ele venha pra cá A gente já impede que ele venha pra cá Bom Muito bom E assim a gente vai indo Ampliando Nenhuma cidade Mas avança Pra cá a gente já pode juntar tudo Já também Eu quero pegar e fazer isso Juntar Já Se lascar por esse lado Aqui Aqui também eu queria juntar Já Entre as cidades Vamos ver se a gente faz isso Vamos evoluindo Podencial Ah, a gente já tá criando foguete Já Dá uma olhada Depois vamos olhar As árvores cívicas Depois Porque a gente não deu uma olhada Nenhuma Império O nosso império tá gigantesco A gente ocupou Boa parte da terra Resultado Ok Vamos evoluir Você Perfeito Quero aonde vai mais ouro Fornecer Oito Vai nessa Oito Oito Vai nessa Vai 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 Isso ai. Posso pra gente começar a comprar aqui pra cá já. Ou tentar comprar aqui, era aqui que eu ia tentar comprar. Esse Firefly aqui ó. É uma cidade que está grande, o Império está enorme, que eles ficam em cada detalhe. Igual São Paulo, para chegar em São Paulo também está difícil, mas estamos indo bem. Proximamente de avaliagem cívica... Aguardando missão... Vai nesses centros... Comerciais... Fazer de rota... Esgoto... Campos... Aê! Vem aqui você, que é esse que eu queria pegar... Dá para a gente ampliar para lá sim, mas... Qual custo? Eu não sei se vai ser bom, mas vamos ver aqui... Ótimo, juntamos... Colônia... Para juntar você também? Dá o quê? Dá a gente ter feita a harmonia aqui ó... O único local que faltou juntar é aqui ó... Dá para a gente pegar para cá um... Pegar para cá outro... Nossa, a gente junta tudo já... Umas produções que não acabam mais já... Vamos ir construindo tudo... Daqui a pouco vai se construir todas as maravilhas do mundo também... Que vai ficar... Muito bonita construída aqui... Olha, eu não vi de novo a Ivory Sifka... Sempre estou esquecendo de ver ali... Tá bem evoluída até nas... Transformações aqui... Mais... Vamos ali... Vamos dar uma olhada na árvore... Mais dois... Mais dois... Mais três... Colocar onde está mais três dentro aqui ó... Centro comercial seria muito bom construir... Desculpa... Vamos ver... Vamos ver agora a árvore... Um painel aqui, a árvore... A gente está encontrando foguete né... É... Para entrar na era toda aqui ó... Não sei se tudo bem a gente termina... A gente já vai... A gente vai pensar em Lancer aqui já ó... Eletricidade, combustão, economia, castelo, castelo seria bom a gente pegar. Assim terminar a gente começa a vir pra cá já, a matéria atômica, a matéria da informática tá quase lá também, como tá aqui, urbanização, história, a gente estamos aqui, demorando esse que faltam dois turnos, esse que vai pro rádio, ideologia, globalização é a sétima. Isso aí, então vai, estamos quase lá. Estamos com o reinado imenso também já, hein? Ah, vocês estão todos felizes já que eu tô, tô tudo com medo que eu tô grande já, Eu vou pegar os reinos. Eu vou pegar os reinos. Seu progresso em descorte profissionais vai ser considerável. Ok. Agora aqui. Cidadezinha doida. E agora aqui. Não, é só esse aqui. Tem bairro residencial. Você tem um bairro residencial? Não tem um bairro residencial ele aqui não? Então, eu queria ter construído, depois a gente consegue um bairro residencial do campus. Aqui, você, eu quero que... Comprar um painel, mas não dá pra comprar aquele ali, era aquele ali que queria comprar. Hum, aqui também tem, ó. Não dá, tem que ser, deixa eu ver isso aqui. 130, 130, bom. Estão ampliando, estão ampliando. Vamos ir que a gente está ampliando. Local sagrado, andar, complexo, centro de transmissão. Bairro residencial. Olha aqui. Não dá. Vamos lá. Não dá. Não dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem... Bem... Bonitinho A 1 a gente vai terminar já a mesma parte A 1 a gente vai terminar já A 1 a gente vai terminar já 3 de agosto 3 de agosto 3 de agosto Mobilização Mobi-lida-ção A 1 a gente tem até 15 14 rotas para conseguir fazer, comerciais. Centro residencial não foi feito em você? Ainda não, né? Vamos colocar aqui, ó. Essa é a outra cidade que vai ter outro centro residencial. Espaço bom! Aumentou mais o dinheirinho para se conquistar na cidade. Aumento de dinheirinho já vem aqui, ó. Vamos colocar mais este. Comprando para fechando, ó. Tem que comprar, na verdade, mais rotas comerciais. Tem 14 rotas comerciais disponível. A gente poderia expandir essa parte de rota comercial. Tá muito bem construído isso aqui. Olha, a gente expandiu com o reino para cá, ó. A gente expandiu para cá, ó. Aqui, graças a Deus, parou, né? Adivinhou-se as toneladas de coisa urbana. Aqui é bom a gente construir já, ó. Mais um... de produção ali. Aqui. É difícil aí também. Continua com essa rota. Uau. Deixa eu ver quanto a gente comprar aqui. Quanto que tá para a gente comprar os... Comerciante. Vamos comprar mais um comerciante, sim. Pode ter 14? Vamos ter 14 comerciantes então. Tranquilo, né? Um... 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 Continuar expandindo aqui o máximo que a gente puder A gente pegou uma cidade aqui E já conseguiu transformar a cidade No nível mais alto que ela era Colô não tá isso, comerciante 2, melhor do comerciante Campos, consertar com 2 Conserta aqui, vai Isso aí, tem tudo parado pra pegar fogo já Isso parece que sim E tirar tudo agora Ele tá pegando fogo, depois a gente conserta pra ali Então Delia, 15 Pode iniciar essa roda 15 a mais é bom pra caramba Quase alcançando ali uns Espaço, viagem espacial No A5 Ó, já foi nível 7 Próximo já vai a turismo E o próximo talvez vai o nosso querido Invenção Que é o que a gente vai encerrar o vídeo De hoje De hoje De hoje Hum, que tem ferro, alumínio Outro item de luxo Item estratégico Bom saber Vou pegar aqui Essa cidade que tá demorando pra crescer Agora tem a habilidade de construir um espaço-forço Agora eu tô com uma cidade Cidade mesmo Você, meu querido, vem cá Eu quero Que é um material raríssimo ali Aqui Aqui tá roda Ótimo Ótimo Peguei aqui Negócio de baleia também Mas a gente já conectou Se tudo aqui, ó Daqui a pouco a gente fazer Fechar aqui em volta Aqui A gente lasca esse daqui Também, ó Seu Seu já tá quase Lascado aí já Vamos fazer o seu telar Deixa eu vir pra cá Rapidinho, ó Quero fazer o quê? Escolhi a pesquisa Escolhi a pesquisa Escolhi a pesquisa Lógico Um banco O teatro O teatro Vamos fechar a ropa Seis Onze Certa roda Estamos avançando muito Vou fazer só mais uma avançada Aqui Ali mais um Já com as cílpicas Dois ali, ó As cílpicas Querendo o nome de poder Quem tá avançando Eu não tô avançando em nada Eu tô avançando na cidade Tá ficando Show Na era à toa, né? Tem alguns materiais De grande utilidade Aqui, já, viu? Esse farvão aí, ó Esse meio E tudo que eu pergunto É um Navegação celestial Castelo Castelo Quero aprimorar o castelo O que é que eu quero fazer? Eu sei, meu querido Vai vir pra mim Aqui, ó Vou dizer outro negócio Um negócio de luxo Porto Nossa, é demais Opa, porto Pode Pode fazer o porto Deixa eu ver aqui Vamos construir um espaço-porto. Música R$ 600 para construtor, não tem nada como eu comprar aqui para montar para você não, não, mas não sei a gente comprar os territórios né, vamos ver. R$ 240 mais ferro aqui seria bom esse mesmo, mais uma linha de ferro né, vamos só para mais uma rua. Castelo também sendo formado, criar muralha um pouquinho mais forte né, acho que vai ser importante também. Eu tenho que começar a preparar para o ataque, então, o pessoal daqui a pouco vai estar bravo para caramba. Economia, coloca economia também. Se der para me aprimorar já com dinheiro ou algo as defesas, eu já aprimoro rapidinho. Aqui também tem que começar a colocar coisinha já ó. Nível 5, nível 9, nível 5 da colonia. Se você não lê a biblioteca, você não é informado. Se você lê a biblioteca... O senhor dentor também está aberto para mim. Muralha medieval? Constrói. Constrói porque é importante. Muralha medieval, beleza? Muralha medieval. Não pode ser importante. Muralha medieval. Tendo é importante para que o Índio que tem mais reais. E o que faz maravilhoso? Que valeu, é importante. Vou colocar as imagens aqui. Tô sim, galera, o que faz dele? Tô sim, meu bem aqui. Vai ter? Vamos passar a minha mão. Tô sim. Devine como mais um ano. E agora é a gente como fazer a gente. Vai, está muito mais difícil, rozpocê. Vocês viram já que eu estou ampliando tudo aqui demais. Aqui também seria bom pegar esse item de luxo, ó. Mais um grande nome, quem que é este? Opa, adorei. Constrói mural medieval. Este de luxo é bom. Esperar ali a economia também. Vamos ver se sobe para 400, 450 de ouro. Seria muito bom. Bom, o Mércio, pode pegar essa rota, né? Valeu pra caramba essa rota. Nanotecnologia... Subimos para Nanotecnologia já... Bem aqui... Não dá pra comprar você pra cá, né? Eu sei. Também não dá. Nanotecnologia não dá pra comprar. Barra você aqui. Barrando, né? Todos vocês. Seu U também tá sendo barrado todinho. Maravilhoso. Eu acho que agora eu tô falando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... Tem umas 16, 17. Quase 20 cidades-estadentes até. Juntada aí. Vamos ver se a... Quero ver se a Podolvia vai ajudar em alguma coisa no próximo turno. Antes de encerrar. Produção, a gente subiu muita coisa com produção. Nem a Cidade Maiar só consegui encontrar, tá ali, ó. Achendo. A cidade também tem que começar a ampliar ela aqui, ó. Você e eu vêm por rua ou rola, mas economistas viajam em infraestrutura. Você já vai vim... Vem pra esse aqui, ó. Deixa eu ver agora aqui. Impressão. Sem ser militar, estaleiro, não. Combustão. Esse aqui. Esse aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui, né. Nada, né, pessoal. Vamos terminar o vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fim com Deus. Eu fui. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.